Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o Bombapet 2024. Sim, o ano mal começou né gente, a realidade é essa, a gente tá no iniciozinho de janeiro e o Bombapet 2024 já saiu, já foi lançado, é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. E é de se esperar que ao longo do ano, no decorrer do ano, saiam novas versões, novas atualizações. O destaque dessa versão aqui é o Hendrick no Palmeiras, inclusive vou mostrar aqui pra vocês, já não ia editar rapidinho. Tem o Hendrick no Palmeiras, o Paulinho no Galo, vou mostrar aqui rapidamente. Vou entrar aqui no Palmeiras pra mostrar o Hendrick pra vocês. Então o Hendrick no Palmeiras, o Paulinho no Galo e também o Renato Augusto que já está aqui na equipe do Fluminense. Então estão aí as transferências de destaque aqui dessa versão né. E percebam também que o Santos não está mais na Série A. Então o jogo foi atualizado nesse sentido. Colocaram os times que subiram, tipo o Atlético-Guaniense e o Criciúma, que foram algumas das equipes que subiram. E o Santos já consta aqui como rebaixado. E uma coisa muito legal do Bombapete, dos Bombapetes atuais, é a questão da Liga Árabe. Há uma aba com a Liga Árabe completa. E nessa Liga a gente tem grandes estrelas né. Tem vários jogadores bem interessantes, como o Neymar, que eu estou mostrando agora. Tem o Malcom, o Michael, que chegou a jogar no Flamengo aí por um bom tempo né. Temos aqui o time do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Inclusive a face dele está bem legal né. Temos aqui o Sadio Mané. Mas é isso pessoal, essa nova versão aí do patch, é o Bombapete 2024. E nesse vídeo aqui eu vou jogar uma partida. Para poder mostrar para vocês um pouco do jogo, um pouco do patch. E eu vou jogar com equipes. Uma delas vocês inclusive já viram. Eu vou jogar aqui com uma que vocês não viram ainda, que é o Inter-Miami. É o atual time do Messi. E eu vou jogar nada mais nada menos contra a equipe do Cristiano Ronaldo. Então vamos fazer esse duelo aí. Messi contra Cristiano Ronaldo aqui no Bombapete 2024, gente. Eu acho que está tudo certinho, vamos seguir assim mesmo. E são times bem interessantes e percebam que está tão atualizado, está tão bem atualizado, que o Luiz Soares já está aqui na equipe do Inter-Miami. Jogador esse que infelizmente saiu do Campeonato Brasileiro, né. Saiu do Grêmio, uma pena. Mas que foi jogar ao lado aí do seu amigo, né. O Messi. E está ali o time do Cristiano Ronaldo, né. Com o Talisca, Mané. É uma boa equipe. A Liga Árabe tem ficado bastante forte, né. Tem o Pitch Martínez, Brozovic. Tem ali o Ospina no gol também, não sei se vocês visualizaram. E o jogo tem a narração, pessoal, do Luiz Roberto. Que na minha opinião, ultimamente, é um dos melhores narradores da Globo. Do grupo Globo, ele é um dos melhores narradores. Então acho que eles escolheram muito bem o narrador que colocaram a face do Messi ali. Tá legal, né. A face do Suárez também tá legal. Opa! Vou cortar aqui porque a equipe BOMAPET tem um tempo isso, né. Eles colocaram a música cheia de manias, né. Ali na entrada ali. Se eu deixo, pega direitos autorais aqui no vídeo. Vou botar a câmera que eu gosto de jogar e vamos embora pro jogo, né. Gente, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aí com o Messi e o Luizito Suárez, gente. Vamos ver se rola aí uma boa partida. Mas vocês observam que sim, né. Os uniformes estão bem feitos, as faces estão bem feitas. Então assim, é... Continua sendo muito interessante, né. Os BOMAPETs aí de PS2 pra se jogar. Ainda hoje há essa rivalidade, né. Meio que entre a equipe Brazucas e a equipe Geomatrix que faz o BOMAPET. Ambas equipes são muito boas e atualizam seus pets constantemente, né. Então saem várias versões aí ao longo do ano. De ambos os pets. Ó o Busquets. Basicamente, o time do Inter Miami tá virando os amigos do Messi, né. Uh! Quase o... Tem o Busquets, tem o Jordi Alba, tem o Luiz Suárez. Tipo assim, tá bem engraçado, né. A forma como o time tá se formando aí com o passar do tempo. Ó o passo do Messi. Hum! Não consegui sair com a bola. Mas, tipo assim, o campeonato árabe, pessoal, realmente, né. Tá crescendo. É um campeonato com muito dinheiro. Então é de se esperar que vai melhorar ainda mais com o passar do tempo. Em questão de contratações, né. Eles têm poderio financeiro pra contratar jogadores que estavam jogando há pouco tempo na Champions League, por exemplo. Em grandes equipes da Europa. Então a tendência natural com o passar dos anos aí é que o campeonato árabe venha crescer, crescer, crescer cada vez mais. E a gente vai ter um campeonato cada vez mais interessante de assistir, né. A gente já tem aí o Neymar, já tem o Cristiano Ronaldo. E a tendência é que... A coisa fica ainda mais interessante com o passar do tempo. Hum! Quase! O jogo tá truncado, gente. O jogo não tem lance pra ninguém, né. Eu tive aquela oportunidade lá, perdi o gol e já era. Foi só isso. Jean Mota, Musquets. Segue insistindo. Volto a... Reafirmo o que o Luiz Roberto falou. Tô insistindo, mas nada de acontecer nada, né. Está na maior dificuldade do jogo, tá, gente. Vocês viram lá, né. Tá na maior dificuldade do jogo. Então espera-se que vai ser complicado, ó. Ainda bem que o meu goleiro tava esperto. Jordi Alba. Vai ele com a bola. Jean Mota, toca pro Messi. Ih, o Messi tá livre, hein. O Messi tá livre, hein. Deixar o Messi livre é perigo, hein. Quase. Roubaram o doce da criança ali. Caramba, pessoal. Acabou muito rápido o primeiro tempo. Muito, muito rápido. Consigo fazer nada, basicamente, né. A partida... Realmente muito truncada. Além de só, eu chutei uma vez a gol só. E eles sequer chutaram, né. A equipe deles no papel. Não sei, eu fico em dúvida qual das equipes é mais forte no papel. Digo assim, em questão técnica dos jogadores, eu fico em dúvida de qual a melhor equipe. São equilibradas, né. Posso dizer que são equilibradas. Mas bizarro de não terem conseguido chutar, né. Sequer conseguiram chutar. Vai ganhar o Suárez. Tocou. Hum, falta. Tem que dar, Juiz. Vamos lá. Pro Messi. Vai, Messi. Tocou. Bonito. Hum, era pro Suárez. Ai, quase copi besteira. Pobada de bola. Bonito. Josef Martínez. Lindo o passo pro Suárez. Quase. O jogo tá muito, muito disputado, gente. Que loucura, né. Tiro de meta. Bem, se nessa partida aqui não sair nenhum gol, não acontecer nada, eu vou botar um amistoso com o Brasil, gente. Seleção brasileira aí pra gente dar uma olhada na equipe também. Acho que seria interessante, né. pra poder mostrar pra vocês como é que tá a seleção brasileira. Vem Brozovic. Luiz Soares. Flutou. O Espina tranquilo, tranquilo pra fazer a defesa. Um jogo em que o Messi e o Cristiano Ronaldo tão apagados, hein. Jogo apagadíssimo pros dois. Vem o Pete Martínez. Brozovic. Lindo passe. Tira dali. Descanteio. Tira daí, time. Tira daí, time. Tira daí, o Cristiano Ronaldo. Caramba, gente. Como é que essa bola não entrou, gente? Que perigo o Cristiano Ronaldo no cabeceio, gente. Doideira. Quase saiu o gol, né. Falei que o Messi e o Cristiano Ronaldo tavam apagados. Quase tomei o gol do Cristiano. Soares. Disputar tá difícil, gente. Vem o Talisca. Excelente jogador aí da equipe do... do Alnácer, né. Do Cristiano Ronaldo. Chega tirando daí. Não, e sabem que coisa cômica, gente. O... O Botafogo acabou e perdeu o Campeonato Brasileiro, né. E é muito louco parar pra pensar que o Cristiano Ronaldo teve influência direta na não vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né. Porque foi o Cristiano Ronaldo que pediu o técnico que hoje está na equipe do Alnácer, né. Então... Quase. Fute do Messi de fora. Mas quem diria, né, que o Cristiano Ronaldo afetaria o time brasileiro. O Botafogo estava super bem no campeonato até o meio do campeonato. E aí o Cristiano Ronaldo pediu o técnico do Botafogo no time dele, na equipe dele. O Botafogo não conseguiu segurar. O técnico saiu e o Botafogo decaiu de produção totalmente e acabou perdendo o campeonato. Ficou assim, foi bizarro, gente. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas tá aí, gente. Eu vou jogar... Um amistoso agora com o Brasil. Poxa, não saiu gol nenhum aqui nessa partida. Foi realmente uma partida muito disputada. Mas volto a dizer, né, que loucura parar pra pensar que o Cristiano Ronaldo influenciou em algo que rolou no Brasil, né, numa equipe brasileira. Vou botar aqui, pessoal. É... Contra a Argentina, né, atual campeã da Copa do Mundo. Acho que é válido botar a Argentina. E a gente dá uma olhada como é que tá a equipe brasileira. Inclusive, é uma seleção brasileira que tem decepcionado bastante ultimamente, né. Não tem conseguido fazer bons jogos aí sobre o comando do Fernando Diniz. Mas tá aí, acho que tá bem atualizado, né. Pelo que eu tô vendo aqui por alto. O Neymar não tem jogado porque ele tem... tem estado lesionado. porém, lógico, que ele não ia ficar de fora da seleção, né. Certamente o Neymar vai ser convocado assim que ele... que ele se recuperar da lesão. Mas tá aí o Brasil, a torcida brasileira canta, as faixas brasileiras aí, as faixas do Brasil. A torcida canta Brasil, Brasil, Brasil. Tá aí a equipe da Argentina. Aquele uniforme brasileiro que, na minha opinião, é horrendo. É bem esquisito esse uniforme do Brasil. Vamos fazer o seguinte, ó. Quero ver as faixas, pessoal. Quero muito ver as faixas. Temos aqui o Alisson, o Marquinhos, Magalhães, Danilo, Renan Lodi, Casemiro, Bruno Guimarães, o Neymar, Vini Júnior, Rodrigo Raio. Tá aí, Richardson Pomba que também aconteceu o Narigão. O nariz dele ficou bem representado. Temos aqui o Martínez, baita goleiro aí, né? E por aí vai, ó. Tá aí a equipe da Argentina. O Depô, o Di Maria, também tem um senhor Narigão. Papo Gomes e o Messi. A face do Messi tá bem legal, né? Bem legal mesmo. E o Lautaro Martínez, no ataque. Bem, vou jogar um pouquinho aqui. Não vou jogar toda a partida, tá, pessoal? Vou me despedindo por aqui. Esse brinco foi basicamente pra mostrar pra vocês o patch. Mostrar que sim, o patch já saiu. todo ano, todo ano eu trago minimamente um vídeo, né? De cada versão do Bomba Patch. Dessa vez, o Bomba Patch 2024 eu fiz vídeo em 2022, fiz vídeo em 2023. Chegou a vez aí de 2024. Tá postado aqui no canal agora. E vou ficar atento aí às novas atualizações, né, pessoal? Conforme o ano for avançando aí, as atualizações que vão ter. E aí, dependendo como for, até posso trazer pro canal, né? pra poder mostrar pra vocês os destaques. O que que trouxe de novo essas atualizações aí que virão. Tentativa de chute ali com o Neymar, velho. Vamos, Guimarães. Isso. Passa pro Rai, pro Rodrigo. É veloz ele. É veloz ele. Ah, quase. Com a bola. Ele é muito veloz, gente. Pô, a seleção brasileira ao menos no videogame parece bem, bem forte, né? É uma seleção bem rápida, podemos dizer assim. Então, assim, jogar uma Copa do Mundo aqui deve ser interessante, né? Pra quem sabe buscar o título aí com o Brasil. Ó o Papo Gomes. Quase! No travessão! A bola bateu. Que perigo, gente. Quase o gol da Argentina. Tira daí. E o Roberto tá emocionado narrando, gente. Tá narrando com emoção mesmo. Leandro Paredes. Voltaram a Martins. Cruzamento esquisito pro Di Maria. Quase o gol, gente. Argentina pressionando. Atual campeã mundial. É isso aí mesmo. Bem-vindo, Júnior. Vai, Júnior. Corre, Júnior. Você tem velocidade, meu garoto. É o Vinícius. A altura média do time é um metro e oitenta e seis. Uh! Quase o gol. Defesaça do goleiro da Argentina. Que perigo. Enchiu o pé, gente. Olha a defesa. Defesa esquisita, né? Zero a zero. Uma defesa esquisita, mas que funcionou. Tentativa do Brasil de novo. Casemiro. Neymar. Tiraram do Neymar. Papo Gomes. A partida está boa, gente. Está disputada. Vini Júnior. Levou. Chutou. Uh! O goleiro da Argentina defendeu. Chega o Brasil com força, gente. O Brasil vai chegando. Vai criando jogadas. Bruno Guimarães. Perde a posse de bola. Tem o Brasil de novo, hein? Vini Júnior. Bruno Guimarães. O Brasil pressiona. Vem Neymar. Vem Neymar. Uh! O zagueiro atirou. O Brasil pressionando, hein, gente. Ia para o gol, pessoal. Ia para o gol. Você não bate no zagueiro e entrava. Vamos lá. Vini Júnior. Cruzamento. O goleiro da Argentina saiu todo louco. Vem Neymar. Vem Neymar. Quase. É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro tempo. Vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a todos aí que assistiram o gol. Infelizmente, não saiu nesse vídeo. É uma loucura, porque eu tive várias chances. Várias e várias chances. Mas o gol, infelizmente, não saiu. Conta aí com o like de vocês, tá, pessoal? Não esqueçam aí de comentar também. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal, pessoal. Olha o gol! Consegui fazer um gol, gente. Pensei, poxa, vou terminar o vídeo sem gol? Vou continuar jogando aqui para tentar fazer. O gol saiu, gente. Vini Júnior! É o nome da emoção. Tá aí o gol brasileiro, gente. Foi levando, foi levando, foi levando. O gol saiu. Vou botar aqui na... Trocar de câmera, gente. Eu nem lembro como é que é. É aqui, né? Ó, vocês daram uma olhada como é que foi o gol. Em sua totalidade. Vini Júnior disparou, gente. O goleiro saiu, ó. Toquei no lado de lá. Tocou na parte interna ali da rede. Parte lateral da rede, né? A parte interna. A bochecha da rede. É isso aí, gente. Agora sim. Agora eu posso terminar o vídeo em paz, né? 1x0 o Brasil. Daqui a pouquinho tá acabando. Acho que vai acabar terminando assim mesmo, né? 1x0 pro Brasil. Golzinho quase que no final da partida.